Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje a gente vem com a resenha de Cinderela está morta. Será que vale a pena comprar esse livro? Será que eu gostei? Fica aí pra você ficar sabendo de mais coisas. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo. Resenha, gente, demora muito pra engajar, então curta aí, se inscreva no canal, porque estamos rumo aos 9 mil inscritos e o livro citado estará linkado aqui embaixo. Se você quiser comprar ele, por favor, use o meu link que vai me ajudar demais. E, gente, vamos pra mais informações sobre esse livro, tá? Primeiro, no Brasil, ele foi publicado pela Galera Record, ele tem o nome como Cinderela está morta, a fotinha tá aqui, tá? Essa é a minha edição, edição em inglês, mas hoje eu acho que eu compraria da Galera Record, tá? O livro foi escrito pela autora Kathleen Barron, tá? E ele tem na versão em português 249 páginas e a classificação indicativa dele é ali do Young Adult, tá? Eu procurei, 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 mas eu não achei em nenhum lugar a classificação indicativa certa. E aí o Young Adult, ele é entre os 12 e 18 anos, eu classificaria essa história ali como os 13, tá? 13, 14. E é isso. Agora eu vou contar pra vocês sobre a história desse livro, sem spoiler, podem ficar tranquilos, tá? Aqui a gente fica sabendo a história da Sophie. Sophie, ela mora numa cidadezinha aonde aconteceu o conto da Cinderela, tá? E a Cinderela morreu já tem 200 anos. Existe uma lei lá nessa cidadezinha onde toda menina deve participar do baile pra poder encontrar o seu príncipe encantado. Mas a Sophie, ela é diferente, tá? A Sophie, ela não quer viver essas coisas, entendeu? Ela não quer ser obrigada a viver na mesmice, a viver o que os outros acham certo. Ela tem um idealismo totalmente diferente, sabe? O ideal totalmente diferente. Aqui a gente encontra um romance LGBTQIA+, então a Sophie é apaixonada por uma menina. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá aqui no sinopse. E, gente, ele é um livro super rápido, ele é um livro simples, tá? Muitas pessoas não gostaram desse livro porque queriam um trem super... Agora eu vou mostrar pra vocês os dois trechinhos que eu gravei quando eu tava lendo no comecinho e no final desse livro agora. Gente, eu vi poucas pessoas falando desse livro, tá? Vou começar a Cinderela está morta. E aí, vamos ver como serão minhas reações. Eu sei muito pouco desse livro e eu tava bem ansiosa, tá, pra ler quando ele tava lançando. Inclusive, eu tenho a versão em inglês aqui. Isso não é um publi. Poderia ser, galera, recorde. Poderia. Mas vamos ver o que eu vou achar. Tô levemente ansiosa. Eu sei que é um romance sáfico, né? Bora lá pra essa resinha e pra essa leitura. Ó, gente, eu tô em 55%, tá? Ali em uma live de três horas. Então, com certeza, esse é um livro que daria pra ler em um dia, dois. Tá sendo um clichê. Tô gostando bastante, tá? Tá? Clichê? É clichê. Mas ainda tô gostando. Escrita super legal, não é super descritiva. E eu acho interessante ver a visão da Cinderela num ponto totalmente diferente do que a gente conhece, assim, sabe? Vamos lá, vamos terminar esse livro pra eu terminar de dar a minha opinião final pra vocês. Como vocês podem ver, o que eu falei é um livro simples. Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, a história da Cinderela também é um livro simples. Ela encontra a madrinha, se transforma, vai pro bar, perde o sapatinho e fica com o seu príncipe encantado, entendeu? Eu achei que a autora aqui, a Kathleen, ela trouxe uma roupagem totalmente diferente, onde a protagonista, sim, é muito forte, ela não fica calada com as coisas erradas que ela vê e ela luta, entendeu? Ela luta e vai atrás. Eu amei esse livro, por mais que desde o começo eu já sabia o que ia acontecer, tá? Então, assim, não foi um livro surpresa pra mim, não foi, mas foi um livro que eu li um dia e meio. Então, um livro pra te tirar da ressaca, que você vê, né, é uma outra roupagem dos contos da Disney. Aqui também fala também de um outro conto, tem referência, tá? E eu super indico, principalmente se você for iniciante em fantasia, tá? Meu Deus, você vai amar mais ainda. Eu dei quatro estrelas e meia, então, tipo assim, pra mim foi super legal. Algumas pessoas reclamaram sobre o desenvolvimento do casal, que não teve desenvolvimento, eu não concordo com isso. Apesar de aqui, eu acho que aqui ele não tá focado no relacionamento da Sophie, tá? Ele tá focado em como ela vai superar o problema principal aqui dessa história, tá? Que é as meninas que são obrigadas a participar do baile e eles vivem em um... É uma monarquia totalmente ditatorial, tá, gente? Onde as mulheres não têm voz, elas não têm escolhas, e é isso que a Sophie vai lutar. E é o mais legal que eu amo, porque é... É legal a gente ler livros que tenham personagens femininas fortes e que elas são fodas. E foi isso que eu achei. Indico super, acho que vale a pena. O livro ótimo pra poder ler em maratonas, tá? É isso, se você gosta de livros da Disney, das histórias da Disney, aqui pra você, tá? De uma forma diferente, com a protagonista negra, foda com os cabelos lindos e que tem um romance LGBT e a mais. Foi um vídeo super rapidinho, só falando o contexto pra vocês, sem spoiler, claro. Se você acha que algum amigo seu vai gostar desse livro, compartilha o vídeo com ele também, tá? Um beijo e tchau! E aí E aí E aí